Escapou né tu, escapou Último que vai fechar Negadinho, último fecha Último fecha, negadinho É, a Ravizana viu pro último fechar Vai roando aí, aí tu irá ficar Pois é Último fecha Será que é ele? Será que é ele? Será que eles vão fechar? Ai meu Deus É, a Ravizana